Fomos direto ao IAPI Clube, lá aconteceu o rap dance do nosso querido coroa, Dudu Ribeiro. Sente só a pressão. É, é, meu amigo, minha amiga, a energia do rap dance é nesse nível, naquele pique. Essa grande festa foi comemorando o aniversário dele, Dudu Ribeiro. O local escolhido para o rap dance foi o IAPI Clube Pajussara, em um clima, ó, top de linha. Muito bacana a gente poder estar presente, trazer um pouquinho de conforto térmico para essa galera. A EcoBriz é uma empresa que está presente no mercado há mais de 30 anos. Hoje ela é considerada referência nacional em climatizadores evaporativos. E a gente está prestando esse serviço de locação de máquinas para eventos ou para festas, ou para qualquer outro tipo de evento ou festa que vocês forem fazer. E ao meu lado, o aniversário antes do dia, com a energia lá em cima, como sempre. Dudu, comemorar o aniversário é bom demais. E com o Zubo, então, cara, como é que é? Que é isso, eu estou feliz demais por essa sensação de conseguir comemorar meu aniversário e fazer uma coisa que eu gosto muito, que é dançar. Reunir essa galera, vários professores, amigos. Alguns não estão presentes porque realmente não puderam vir, mas a energia foi emanada e aqui está surreal. Canuto, muito obrigado por todo o apoio. Isso aqui é para concretizar tudo que a gente vem feito de trabalho positivo e só vem a crescer. Meus parabéns, sucesso, cara. Você é um parceiro nosso. A gente ama você, meu irmão. Chamei eu, amo você de esporte campeão. Para sempre, viu? Tamo junto. Valeu! E quem veio para curtir por aqui dessa vez, não falta uma. Ainda mais no aniversário do Dudu Ribeiro. E é uma influência muito grande ir para a Zumba. E eu estou adorando. E quem teve toda sorridente foi ela, que conversou com a gente e ainda por cima mandou um recadinho. Enquanto tem vida, tem que festejar, tem que aproveitar cada momento. E eu não ia deixar de participar desse momento tão especial na vida do Dudu. E sempre que a gente pode, a gente sempre está participando. E nós somos parceiros, né? Eduardo Canuto, sai do estúdio e vem para cá se animar também. Dudu Ribeiro, parabéns. Muitos professores de fora, o pessoal veio aqui. A galera se juntou muito. Até pela ação beneficente de quase uma tonelada de alimentos doados aí pela galera, viu? Um grande abraço. Agora tem um recadinho do Esporte Campeão para você. Hoje, dia 30 de novembro, é o último dia do novembro azul. E você não fez o toque que eu estou sabendo. Vá lá, com a idade que você tem, já é para ir fazer o toque, viu? Não corra, pá. Deu? Um grande abraço, Dudu. Parabéns pelo seu aniversário. Esporte Campeão. Oferecimento, SESI, Serviço Social da Indústria. Faça logo o nosso vestibular online e venha ser o MJ Santa Juliana. A que melhor qualifica. E Articores, Impressão Digital.